Eu sou Altino Correa, 82 anos e meio, dos quais mais de 60 anos dedicados ao jornalismo de rádio, jornal e televisão. E, por fim, assessoria de imprensa e comunicação. O meu trabalho começou realmente na década de 50, quando ingressei no rádio. O rádio que foi para mim a grande escola. No jornalismo, eu praticamente me inseri com a atividade profissional de rádio. E eu explico o porquê. Trabalhando em serviços de operações técnicas, acabei sendo levado para o estúdio como locutor. Isto porque o locutor titular da programação, vez por outra, não aparecia. Ele se reunia com os amigos, os bares, tomava umas e outras, e depois se sentia impedido de ir até a rádio e fazer a locução. Por isso, ele me telefonava e dizia, Altino, você faça a minha vez aí, porque hoje não estou em condições. Perfeitamente. O que eu fiz? Tirei o microfone do estúdio e levei para a técnica de som. Ali eu fazia dupla operação. Não só como operador, mas também como locutor. Dando o prefixo, hora certa, lendo os textos de publicidade. Enfim, falando aquilo que o locutor tem a função de realizar. No rádio, logicamente, eu tive a grande oportunidade de me lançar no jornalismo. Isto porque, pela primeira vez, havia uma grande festa na cidade, como homenagem ao prefeito da época. E o pessoal que estava participando dessa festa, que eram centenas de pessoas influentes, perceberam que não havia ninguém representando a rádio. Por isso, algum deles teve a iniciativa de telefonar e dizer, vocês não vêm aqui fazer a cobertura da festa do prefeito? A maior festa comemorativa ao aniversário do prefeito da cidade? Eu disse, não, não tem, não tem ninguém por aqui, não tem locutor. Mas se o caso é este, estou aqui pronto para enfrentar essa primeira barreira. E assim o fiz. Consegui fazer, então, a transmissão ao vivo com o prefeito e documentando a festa que foi marcante na história. Depois disso, eu passei a ser aproveitado na redação de notícias, informações, e flashes e diretos de todos os pontos da região e grandes coberturas. Animador de auditório, apresentador de programas de calouros, infantil, programa de variedades, shows com grandes artistas e coberturas de certa repercussão, como foi o caso, por exemplo, em 1965, da inauguração da ponte que liga São Paulo a Mato Grosso do Sul. Hoje, ponte Hélio Cerejo, homenagem a um pioneiro e dos maiores desbravadores que nós tivemos na região, com mais de 60 livros impressos. Ele foi quem conduziu a campanha para a construção da ponte, ligando o presidente Pitácio a Porto XV, São Paulo e Mato Grosso do Sul. numa fase em que a região enfrentava problemas com a travessia, através de balsas, pelo rio Paraná. Pois bem, com inúmeros pedidos, Jocelino Kubitschek de Oliveira, que eu tive a oportunidade de também apresentar num comício em Pitácio, ao vivo, teve a felicidade de aprovar o projeto de construção da ponte. Como já havia também decidido pela prospecção de petróleo, deslocando todos os equipamentos e vários comboios lotados para a prospecção de petróleo em presidente Pitácio, onde se produziu o Poço Pioneiro, que chegou a aproximadamente 5 mil metros de profundidade. Embora não tenha havido descobertas satisfatórias de petróleo, mas pelo menos ficou a experiência e as águas quentes que passaram a ser utilizadas posteriormente. Tudo isso eu acompanhei pelo rádio, transmiti, acompanhei também inúmeros candidatos que se apresentavam na época, por exemplo, Jânio Quadros, eu acompanhei de ponta a ponta através do Expresso da Vitória, tive com ele nas coberturas em vários pontos de São Paulo, depois tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o então presidente João Goulart, que sucedeu Jânio depois da renúncia nos sete meses de governo, e com Jango, que foi deposto no dia 31 de março, eu tive a oportunidade de conviver juntamente com uma grande quantidade de líderes políticos da região de Presidente Prudente por mais de uma semana. E tive também a oportunidade de conduzir a transmissão para todo o país pela Agência Nacional, isso em Brasília, no ano de 1963. Depois disso tive também a oportunidade de entrevistar aqui em Presidente Prudente o então governador Carlos Acerta, que era um jornalista de renome, autor praticamente do impeachment de Vargas, que levou Vargas ao suicídio, e Lacerda, que é o presidente Prudente, quando eu acompanhei, o entrevistei, no final eu pedi um autógrafo, eu tinha credencial naquela época do Estadão, e ele deixou o seu nome gravado para sempre na minha credencial do Estadão. Ao grande jornalista Altino Correia, meus votos de felicidade e sucesso, assinado Carlos da Cerda. Pois bem, depois disso vieram tantos e tantos acontecimentos que eu tive a oportunidade de me acompanhar, através do rádio, e consequentemente, através dos jornais. Porque comecei trabalhando como correspondente do jornal Estado de São Paulo, em Presidente Wenceslau, onde fui funcionário e depois diretor da rádio, Presidente Wenceslau, limitada a EMI, por um período de 12 anos. Pois bem, no rádio ou no jornal, acompanhei o desenvolvimento de toda essa região. Os acontecimentos mais marcantes da história eram transmitidos ao vivo, e fazíamos isso com uma equipe sempre dedicada para realizar o trabalho onde quer que seja. Em termos de jornais, passei primeiro pelo Estadão. Depois, o jornal Folha de São Paulo me contratou como correspondente. Cobri o lance do Estadão, e quem foi o autor dessa iniciativa foi um jornalista chamado Fernando Brizola de Oliveira. Era aqui da região mesmo. Era o filho do Coronel Brizola, jornalista que saiu de Presidente Prudente, foi para São Paulo, e passou a conduzir o departamento de sucursais da Folha de São Paulo. Foi aí que ele me convidou para deixar o Estadão e passar para a Folha. Lá fiquei 25 anos, trabalhando como correspondente. Simultaneamente, um outro jornalista chamado J.B. Lemos, que era editor do Jornal do Brasil na sucursal de São Paulo, que meu amigo desde os tempos da Folha me procurou para assumir um trabalho de correspondente regional do Oeste do Estado para o Jornal do Brasil. Pois bem, eu me coloquei à disposição, ele apenas fez uma pergunta. Altino, você estará em Presidente Prudente amanhã? Perfeitamente. Então, eu vou até aí. Eu vou de avião, nós vamos almoçar juntos e vamos conversar. A conversa redundou na minha contratação, onde permaneci no Jornal do Brasil até o momento que foi possível custear as despesas das sucursais durante mais de três anos. E o Jornal do Brasil me deu a oportunidade de realizar também grandes trabalhos, inclusive de âmbito nacional e internacional. Cobri acontecimentos os mais expressivos, acompanhando governadores, ministros, presidentes da República, enfim, uma cobertura geral de todo o Oeste de São Paulo e esporadicamente Mato Grosso do Sul e o Paraná. Me lembro muito bem que quando ocorreu um sequestro seguido de execução em Campo Grande, e um filho do então senador Lúdio Coelho, banqueiro, que teve o filho sequestrado, e ao receber a proposta, ele deu o que os bandidos exigiam. Eles queriam um resgate milionário. O banqueiro acabou então cedendo e entregou o dinheiro que eles pediram. Só que em seguida eles executaram o refém. Executaram com receio, logicamente, de se transformar em queima de arquivo, não é? Sabem vocês quem eram os integrantes dessa quadrilha? Policiais militares. Inclusive um tenente, um sargento, cabo, soldado, era uma quadrilha formada por policiais militares. E eles então tomaram a iniciativa de sequestrar o filho do banqueiro, né? Porque era um cheque contado nas mãos deles. E depois executaram o Ludinho, que foi o Lúdio Coelho. Eu fui designado pelo Jornal do Brasil para me deslocar até Campo Grande e fazer toda a cobertura. Lá estive por mais de uma semana. A história terminou de uma forma bastante estranha. Não havendo a quem confiar para as investigações, a família do banqueiro decidiu solicitar a presença do Esquadrão da Morte com o delegado Sérgio Paranhos Fleury, que estourou famoso, né? E o pavor dos bandidos, foi contratada a equipe do Esquadrão da Morte para se deslocar até Campo Grande a fim de apurar o caso que resultou na morte do filho do banqueiro depois do sequestro. Vocês sabem quem foi o primeiro que o Fleury conseguiu algemar? O tenente da Polícia Militar. Lá chegando, ele se apresentou, queria falar com o tenente, o tenente apareceu, ele disse simplesmente você está preso e botou a algema nas mãos do tenente, depois os demais integrantes da quadrilha, botou no camburão e entregou, viu? Esse foi o desfecho dessa história que eu cobri para o Jornal do Brasil. Também houve um caso muito divulgado, de grande repercussão na região de Ourinhos. Ourinhos e municípios vizinhos do Paraná surgiu a peste suína africana. O foco foi constatado exatamente naquela faixa entre São Paulo e o Paraná na área de Ourinhos e o Jornal do Brasil me designou para fazer a cobertura. Eu fui até lá, fiquei lá mais de 15 dias acompanhando. Resultado, toda a produção de suínos naquela região foi levantada. Os animais, tanto os leitõezinhos como as leitoas e os porcos de um modo geral, foram todos requisitados, recolhidos e mortos em local da zona rural, onde se abriram algumas valas e convocaram o tiro de guerra para fazer a execução. Os atiradores usando mosquetão matavam os porcos, inclusive os leitões, os leitõezinhos que estavam ali exatamente num momento de muito desespero para os seus proprietários. Bem, esta e outras matérias, né, tiveram cobertura além, logicamente, do acompanhamento das inaugurações das hidrelétricas. Chavantes, depois tivemos a Jupiá, tivemos aqui na região do Vale do Paranapanema, por exemplo, o acompanhamento direto da inauguração da usina hidrelétrica de Capivara, de Itacoaruçu, de Rosana e Porto Primavera. Acompanhei todas as obras desse período e durante a cobertura de inauguração. O que me chamou a atenção foi a inauguração da usina hidrelétrica de Capivara, aqui na região de Presidente Prudente. Foi numa época da ditadura militar. Ocorre que o Brasil tinha um acordo firmado com a União Soviética, hoje a Rússia, não é? E, de acordo com esse acerto, entre governos da Rússia e do Brasil, nós fornecemos calçados e café em troca dos equipamentos que foram aplicados da hidrelétrica de Capivara. A inauguração ocorreu de uma forma também bastante estranha. O governo teria que receber o embaixador da União Soviética, que era das esquerdas, os comunistas, mas não queriam demonstrar em hipótese alguma que o Brasil estava alinhado com as forças do poder russo ou soviético. Então, a inauguração foi marcada para a madrugada, para a fim de que a imprensa não pudesse acompanhar. Para minha surpresa e, logicamente, para a surpresa de todos, quando lá chegamos no canteiro de obras da usina Capivara que estava sendo inaugurada, vimos tremular nos céus as bandeiras do Brasil e da União Soviética. O verde e amarelo brasileiro e a foice de um martelo da União Soviética, hoje é Úsia. Isso foi um fato que passou despercebido pela imprensa porque, no momento do hasteamento, ninguém foi convidado a estar lá. Então, foi um fato raro, não é? Finalmente, acompanhei também a inauguração de Porto Pribavera, a usina hidrelétrica que se inaugurou aqui na região de Prudente, além de Itacoaruçu e Rosana. Pois bem, lá estiveram não só os governantes de São Paulo e Mato Grosso do Sul e do Paraná, como também o presidente da República, que era o Fernando Henrique Cardoso. Estive com ele, conversamos, fiz a cobertura para a televisão e, enfim, foi mais um trabalho que prestei. Porque, além do rádio e do jornal, eu fiz carreira também na televisão. Do Jornal do Brasil, eu fui para o Globo como freelancer, trabalhei por cerca de três anos. Daí, no rádio e na TV, eu tive a oportunidade também de atuar na Rede Globo. Primeiro, na rádio Globo Excélsior, hoje CBN. Na televisão, na primeira emissora de TV da Globo no interior brasileiro, a TV Bauru. Trabalhava comigo como chefe, o pai do Walter, o velho Bueno, pai do Walter Clark. Eu trabalhei com ele e outros companheiros, muitos deles ainda atuando no jornalismo. É o caso do Luiz Carlos Azenha, do Malavolta, é o caso do Arnaldo Duran, do Gilberto Coelho. Enfim, um grupo de abnegados do jornalismo que comigo trabalharam. Aqui, em Prudente, por exemplo, nós temos o Tibira. É o Tibirissá, que é da família Toledo, diretor da Toledo hoje, né? Foi um jornalista que atuou comigo também na TV Bauru, da Rede Globo. Soltino, por que o senhor escolheu jornalismo? Por que o senhor escolheu fazer jornalismo? O jornalismo nasceu em função do meu trabalho de rádio, porque nas coberturas que eu fazia ao vivo ou nos jornais de rádio, era necessário documentar. E quando surgiu o primeiro decreto governamental assinado por Jânio Quadros, a Lei 972, estabelecia que todos os profissionais que comprovassem estar trabalhando em veículos de comunicação, rádio, jornal, televisão, que não tivessem o diploma de faculdade de jornalismo, poderiam fazer a inscrição mediante encaminhamento ao Ministério do Trabalho, com comprovação de determinado período de trabalho para poder fazer jus a este registro profissional. Eu fui um dos primeiros da região. O meu registro é de 1963 e o número é 8016. E por que o jornalismo é tão apaixonante? Como? Por que o jornalismo é tão apaixonante? É o tal negócio, né? A pessoa começa e se empolga. E se empolga e não aceita outra proposta. Eu, por exemplo, fui solicitado por um professor renomado que atuou aqui na Faculdade de Direito, o doutor Zulínglio Ferreira, que foi meu professor de Português, ele, ao terminar o curso, ele me disse o seguinte, Altino, você deve fazer o jornalismo direito. Você deveria fazer direito e tal. Mas a minha paixão pelo rádio era tão grande que eu não trocava por nada, como de fato não troquei. Entrei, continuei e finalizei em rádio. Passei para a TV, para os jornais e depois disso para a web, que hoje é o tema apaixonante. não só com o blog Memórias de um repórter do interior que tenho na internet desde 2007, com aproximadamente duas mil reportagens publicadas e, além disso, um trabalho de assessoramento de imprensa. Tive a oportunidade de trabalhar como assessor de imprensa da Sabesp, aqui em Presidente Prudente, e atualmente presto serviços à Unesp como assessor de comunicação e imprensa. O que mais encanta o senhor no jornalismo? O que mais encanta o senhor no jornalismo? O que o senhor mais gosta da profissão? Olha, eu gosto de história, porque toda pessoa tem a sua história. Tem muita coisa importante para contar àqueles que os procuram. Na verdade, eu tenho acompanhado personalidades ilustres que passam pela história. Às vezes, pessoas simples, mas dotada de um extraordinário histórico que leva ao destaque. Não só gente letrada, mas gente humilde, gente que não tem o mínimo de conhecimento de literatura ou de ciência, mas que se revela importante para o jornalismo. Eu tive a oportunidade de acompanhar aqui muitos casos de pessoas dedicadas à coleta de produtos recicláveis. Então, veja você a história de uma pessoa que age desta maneira. Geralmente, mulheres. Já tive a oportunidade de registrar dois casos específicos em Presidente Prudente. mulheres no seu sofrimento com dificuldade financeira, com abandono pela família, passou a coletar reciclado nas ruas, papel, papelão, vidro, plástico, enfim, para poder ganhar o suficiente para se alimentar. E muitas vezes, ganhar o suficiente também para alimentar os filhos que estavam ou estão em dificuldade. eu citei dois casos, não é? Mas quantos existem por aí em condições idênticas? Figuras pitorescas da cidade que tem uma história interessante para contar. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer aqui uma figura das mais populares que todos conheciam por Pentefino. Pentefino morreu há pouco tempo. Estava internado no Lar São Rafael, onde recebeu atenção e carinho das irmãs, dos anciãos desamparados. Pois bem, o Pentefino tinha uma história muito importante. Ele tinha as fases difíceis e as fases que ele se isolava completamente. Certa vez, tive a oportunidade de com ele conviver acompanhando o motivo do seu temperamento e das suas alterações. Ele abaixava a cabeça, não falava com ninguém, você perguntava, ele não respondia, ele caminhava lentamente e ia até a Catedral de São Sebastião, ajoelhava, rezava, tomava comunhão e retornava sem falar com ninguém. Num outro dia, o Pentefino estava nas esquinas com um bodoque na cabeça, com as tampinhas de garrafa fixadas ao longo da sua indumentária, da sua roupa, e daí começava a aprontar. Multava os carros, dizia que era fiscal de trânsito e aplicava a multa e tal, lia o jornal contando as últimas notícias, olha o que está acontecendo aqui, uma coisa terrível, não sei o que, está aqui no jornal, mostrava o jornal de ponta cabeça, quer dizer, ninguém entendia nada, não é? Às vezes, ele se intitulava coronel do exército, botava um cap de motorista ou de guarda de estação ferroviária e dizia que era coronel do exército e que ia prender todo mundo e tal. e outras vezes ele se preocupava com a conduta dos meninos que o cercavam. Havia uns garotos que rodeavam o pente fino e em dado momento um gritava Moisés, para quê? A maior ofensa para o pente fino era chamada de Moisés. Ele virava um cão atrás dos meninos com pedra, com pau, com pancada de todo jeito. Isso porque o chamavam de Moisés. Bom, essa é uma figura que passou pela história. Eu me lembro também de uma senhora que morava numa casa de lata. Ela abandonou a família, com certeza, ou foi abandonada e veio para a presidente prudente. Na verdade, vocês são a grande esperança neste país. Nós que convivemos com o jornalismo por mais de 60 anos, sabemos o valor que tem o profissional, principalmente aquele que se dedica a fundo, reproduzindo os fatos que acontecem no dia a dia de uma forma honesta, de uma forma livre e independente. e aí tchau. Legenda Adriana Zanotto